Nós estamos aqui na rua Carangola, no Jardim da Liberdade, no número 414. Vamos falar com a dona Luzia e perguntar pra ela o que realmente teria acontecido. Dona Luzia, o que aconteceu com a casa da senhora? Uai, o meu menino veio lá de Serra Nobre pra arrumar aqui, né? Aí ele veio e as teias tá ali, os meninos, eu já ganhei um pouco de teia, falei, agora você vem pra retocar a casa pra mim. Mas infelizmente a madeira tava podre. Olha que ele subiu pra tirar as madeiras, que ele tirou um pouco de madeira, que foi tirar as ripas, que foi assim, a parede já tava desmanchando. E foi caindo, daqui, primeiro caiu daqui. Eu falei, misericórdia, sai daí, tinha uns meninos aqui, saiu. Aí, olha lá onde é que era a parede, mas eu pensei, meu Deus, se cair de lá vai acabar acontecendo os meninos ali. E eu não tenho dinheiro pra pagar. Então, e foi caindo, foi caindo, foi caindo, e foi desabando tudo. Parece um dominó. O PC não dominó, apertei um ruído do mundo e acabou. Não tem jeito, eu, não tenho jeito, saiu todo mundo, deixou acabar de cair. Não, Luzia, a senhora tava dentro da casa quando começou a cair? Nós tavam andando aqui, né, e aí é um ano. E aí, sai daí, que ela tá caindo em teia, que é a teia francesa. Ela tava derretendo, sai. Nós foi saindo, foi saindo. Um pouco, quando o meu menino foi lá em cima ali, onde é que tá aquela grota assim, que veio pra cá, começou a desabar embaixo. Começou a desabar e pisou no trem ali, firmou e desceu e acabou de cair. Dona Luzia, quantos anos a senhora tem? Eu tô com 63 anos. 63 anos. Desde quando a senhora mora nesta casa? Muito tempo. Meu pai, quanto? 30 anos, Dona Luzia, diz que já é 30 anos. Eu acho que é sim, porque era do meu pai, depois meu pai morreu, falou antes de morrer, ele falou assim, minha filha, o dia que eu sair dessa vida, se eu morrer primeiro que você, vai ficar pra você. E eu fiquei nela, e já era casa velha. E eu fiquei nessa casa. Aí o senhor Delfonso Gouveia, você conhecia o senhor Delfonso Gouveia? Pois é, ele trabalha com a Delfonso. Aí o senhor Delfonso pegou, foi lá, registrou tudo direitinho pra mim e passou pro meu nome. E toda a vida ficou desse jeito, toda a vida. Não vai importar, não vai importar. Agora começou, agora, tá, tá, agora que se não tem esse outro assim, agora que vem arrumar a casa é boa. Dona Luzia, foi um susto pra todo mundo, porque ninguém esperava. Ora, eu quase morri, fiquei sonsa. Fiquei sonsa, eu falei, nossa, tá caindo mesmo aí, ó. Fiquei desse jeito. Falei, não deixa, fica aí na parede da manhã não, pra fazer outro estrangulo. E agora, Dona Luzia, como que a sala tá ficando? Onde a sala tá ficando? Eu levei o restinho de tempo que ficou, eu levei pra casa do Luziário meu, lá na Comeia. Um punhadinho que ficou agora. Quebrou a cama, quebrou os vitórios, saiu tudo, a cama. Pra casa de quem que o senhor levou mesmo? Lá pro Luziário. Quem que é o Luziário? Meu menino. Ah, o filho da senhora? O caçula. Aí eu falei, vou dar um jeito de levar o que sobrou. Eu tinha um armarinho, quebrou também, cama quebrou. O vitório, virou um trem esquisito. Não sobrou nada, só sobrou. O trem de comer eu tinha ganhado. Ficou tudo, tava aqui, ficou tudo desolado, assim nos trens, na... assim nos trens, sabe, sem cair, tudo. Ficou tudo aí. Bom, então... Ficou tudo caído aí, acabou tudo. Tava fazendo comer, ficou tudo sem comer, porque foi terra pra tu, quando te canto, pronto, acabou. Bom, gente, pra você que tá em casa, então, olha só. Isso aqui é o que restou. Isso aqui é o que restou. A casa desabou. A dona Luzi aí quase ficou sem a vida, né, porque correu risco de vida. A casa começou a desabar, juntamente aí com os familiares dela aí, que tava dentro da casa, reformando a casa dela, e tudo foi caindo. Então isso aqui é o que restou. Olha aqui, tem alguns tijolos ainda aí. Olha só, janela no chão. A situação é realmente crítica, gente. Muitas pessoas passando por dificuldades, mas a situação da dona Luzia realmente é crítica. Então nós viemos aqui também com o intuito de estar ajudando a dona Luzia. Pra você que tá em casa, tá nos vendo nesse momento, que quer fazer a sua doação, ajudar a dona Luzia, além da informação que nós estamos levando até você do que aconteceu aqui no bairro, aqui na rua Carangola, número 414, é isso mesmo, dona Luzia? Então pra você que tá em casa, aqui no Jardim da Liberdade, além de nós estarmos levando a informação, nós queremos fazer um apelo agora pra você estar ajudando a dona Luzia. Com material de construção, enfim, com cesta básica, tudo é bem-vindo, dona Luzia? Bem-vindo, porque não tem nada. Acabou. Acabou tudo? Tudo. Acabou. E a senhora quer muito construir a sua casa? E muito, porque eu não gosto de ficar na casa dos outros, porque eu já acostumei só eu aqui, né, sou viúva, não tem como fazer nada. Os meninos também fracos, veio pra arrumar, aconteceu isso. E eu preciso de essa casa, porque antes de começar a chuva, que eu gosto, eu gosto de ficar no meu cantinho. Então eu peço que, no ambulatório, eu pedi pra poder eles me ajudar, numa minha casa, enquanto, e antes da chuva, porque eu quero ficar debaixo da minha casa. Agora, tem um telefone que as pessoas possam estar ligando pra deixar a doação? Tem, aqui em casa mesmo, não? É, aqui mesmo o endereço, então, na Rua Carangola, número 414, no Jardim da Liberdade. Tem um celular, tem um telefone também aqui, que é a filha da senhora, que é que ela é da senhora? É Nora? Que é que ela é da senhora? Tem um celular também que ela tá passando. Passa pra gente o telefone, qual que é? Rua Carangola, número 414, no bairro Jardim da Liberdade, pra você estar trazendo sua doação. Você pode trazer material de construção, cesta básica, tudo aqui é bem-vindo pra dona Luzia, que, olha gente, não restou nada. É muito triste, essa cena que nós estamos vendo aqui, ó, de repente tinha uma casa. Agora você olha aqui, ó, só tem aqui o chão, tudo espalhado, tijolo, telha, janela, e aquela área ali, ó, que inclusive, aquela menina está ali, aquela senhora está ali, ela já pediu pra gente dar licença dali, porque ali tá perto de desabar também. Tá correndo risco, dona Luzia, é isso? Tá, tá. Eu falei perto de cuidar, que eles tentam cair também tudinho. Também quando fez essa casa, essa casa não foi feita, construiu os tijolos, como é que é o tijolão. Pois é, então gente, olha só a situação aqui, com imagens de Fábio Souza, olha só gente, o que que restou aqui? Pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, enfim, as telhas no chão, a maior bagunça que ficou aqui da casa que desabou. Então, pra você que tá em casa, tem material de construção, tem alimento, tem uma quantinha de dinheiro que você queira doar pra dona Luzia, Rua Carangola, número 414, aqui no bairro Jardim da Liberdade. Então, faça a sua doação, participe você também. A dona Luzia tá falando aqui que é cama, dona Luzia, cama? Eu quero também, quebrou lá, ó, na comitão. Então, quebrou a cama, estragou os móveis, tudo. Sofato também não presta, acabou, acabou tudo. O que que a senhora precisa, assim, de mais urgência agora? É o material e a cesta básica. Material e cesta básica? É, porque a cama a gente vai pôr no chão, alguma coisa, e se vocês quiserem me doar também, eu acho bom. Material, cesta básica, algum, se a pessoa tiver móveis também, a senhora tá recebendo, porque eu tô vendo um sofá também ali. Olha, é, sofá, então, se vocês quiserem me doar, eu acho bom demais, porque agora eu tenho que tomar tudo de novo, e eu não posso fazer nada. Eu peço mesmo pra eles me ajudarem antes da chuva, porque eu não quero ficar na casa dos outros. Eu, eu, toda vez que eu fiquei assim, só, depois que eu fiquei viva, né, sempre as meninas ficam assim comigo, tudo mais vai, vai embora, né. Eu gosto de ficar só eu, de acostumação, quero ficar dentro da minha casinha. Bom, dona Luzia, eu sei que esse povo de Jatai é um povo amoroso, um povo solidário, o pessoal precisa, eles ligam, eles vêm, eles fazem as doações. A senhora acredita que o pessoal vai ser solidário com a senhora? Vai, eu tô, acredito, eu confio, eu confio. E eu também, eu também acredito. Então, pra você que tá em casa, faça a sua doação. Eu acredito, eu confio, que eu vou ficar dentro da minha casinha depois, só eu. A dona Luzia tá até se emocionando, né, já uma senhora, uma idosa, e pedindo, então, a ajuda da população jataense. Rua Carangola, número 414, no bairro Jardim da Liberdade. Bairro Jardim da Liberdade, faça você também a sua doação. Nós acreditamos que você também vai estar contribuindo. E eu confio.